Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Não É Uma Ideia. Desta vez, uma ideia linda para o seu Natal. Dá só uma olhada. Hoje eu vou ensinar você a fazer um pinheirinho de Natal bem diferente e inusitado. Para isso, eu vou usar diversos retalhos e pedaços de madeira que eu já tinha em casa. A madeira é o pinus, uma madeira super fácil de se trabalhar e fácil de se encontrar. Então, para você que não tem aí em casa, em qualquer madeireira você encontra essa madeira. E ela também é fácil de furar, enfim, de serrar. E eu já tinha toda essa madeira aqui em casa, por isso que ela está toda desparelhada aqui, está toda confusa. Mas eu já montei ela mais ou menos de acordo com como vai ficar o pinheirinho. E eu fiz as marcações de onde a gente vai ter que serrar essa madeira para que ele fique realmente em formato de pinheirinho. Então, agora é botar a mão na massa. Vamos nessa? Bom, eu já fiz as marcações aqui de onde vai se formar o nosso pinheirinho, né? E o diferencial dele é que a gente vai criar prateleiras nesse pinheirinho. Que é onde a gente vai colocar os adereços de Natal, os enfeites e toda aquela história que não pode faltar no Natal, não é verdade? Então, agora a gente vai serrar as madeiras e depois eu vou explicando para vocês o passo a passo de como montar o pinheirinho junto das prateleiras e fixar tudo isso para que dê certo o nosso projeto. Para colorir o nosso pinheirinho, eu vou usar essa tinta aqui, que é a Unique, que cobre diversos tipos de superfícies diferentes. Eu já pintei outros materiais com essa mesma tinta, como metal e alvenaria. E agora eu vou usar ela nessa madeira aqui, porque a Unique também cobre madeira. É um tom de verde musgo lindo, que eu adorei, adoro essa cor, esse tom de verde. E eu vou usar também nas prateleiras o Majestic Stain na cor Nogueira, para dar uma quebrada aí no nosso pinheiro e trazer mais cor para o nosso projeto. Hora de serrar toda essa madeira. Bom, gente, o nosso pinheirinho já está cerrado. Eu usei uma serra circular, ela não é lá muito fácil de manusear, então eu pedi uma força para o Edu e ele me ajudou a finalizar aí, para a gente poder serrar direitinho a madeira. Como vocês podem ver, já temos um formato de pinheirinho! Agora, gente, eu vou separar as madeiras, que são as madeiras do pinheirinho, que eu vou usar o verde, que eu já mostrei para vocês. E a gente já separou as madeiras também, são retalhos de madeira que a gente tinha em casa, que vão formar as prateleiras do nosso pinheirinho. É, o nosso pinheiro vai ter prateleiras, que é onde a gente vai colocar os adereços, os enfeites de Natal. E eu vou usar nelas o Stain, para dar uma diferença aí, que eu acho que vai ficar bem fofo o nosso pinheirinho. Então, bora lá que temos muito trabalho pela frente! Bom, gente, já vou deixar tudo preparado aqui, para já pintar tudo numa tacada só. Eu estou usando aqui a Unique, eu já tinha ela em casa, ela serve para diversos tipos de materiais, já usei ela em metal, em alvenaria, e agora vou usar em madeira. Mas você pode usar outra tinta, sem ser a Unique também, uma acrílica normal mesmo. Vê só, né, gente? Basta dispor um pouquinho de tempo, alguns pedaços de madeira, uma tinta numa cor especial, e olha só, a gente tem um projeto lindo, algo diferente, feito por nós, para enfeitar nosso lar doce lar. Não é encantador isso? Eu amo! Os galhos do nosso pinheirinho já estão bem verdinhos, agora é hora de pintar o caule e as nossas prateleiras, e para isso eu vou usar o Stain, com aquele jeito que eu sempre gosto de usar, com as bonecas. Bom, gente, para quem quiser aprender a fazer a boneca, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas tem outros vídeos aqui do canal, aonde eu usei a técnica da boneca, e eu ensinei, mostrei como é que se faz a boneca. Mas é bem simples, uma barbada. Depois de tudo pintado e seco, é hora de montar o nosso pinheirinho de Natal. Como a gente já falou, ele vai ter algumas prateleirinhas, que é onde a gente vai colocar os adereços e enfeites da nossa árvore de Natal. Então, bora lá! Eu já posicionei cada um dos galhos do nosso pinheiro, e a gente vai começar a fixar. Primeiro um galho, depois uma das prateleiras. Outro galho, outra prateleira, e assim sucessivamente. Fixada a primeira prateleira, agora vai ser assim o nosso trabalho daqui por diante. Eu já posicionei o nosso segundo galho aqui na mesa, eu vou usar ela como apoio, pra então fixar o nosso próximo galho do pinheirinho. Depois dessa, eu espero que o Papai Noel seja bem gordinho aqui em casa. O último galho do nosso pinheiro. Ufa, gente! Eu espero muito que o Papai Noel goste, e você também! Finalizamos o nosso pinheirinho de Natal, e eu tô muito orgulhosa de mais um projeto lindão aqui do canal! Olha só isso! Ficou lindo! Ficou linda, né? Ah, e daqui a pouco tem mais umas surpresinhas agora na decoração. Gente, mas ficou linda, né, filho? É, mas ficou linda! Tu gostou? Dá até pra colocar docinhos aqui. Ah, docinhos também! Docinhos do Papai Noel! É, eu diria que não é má ideia. Agora você vai ver ela montada num cantinho bem especial que eu preparei pra vocês, certo? E este foi o cantinho especial da nossa casa que a gente escolheu pra colocar o nosso pinheirinho de madeira, estante pinheirinho de Natal. Espero que vocês tenham gostado. No fim das contas, a gente botou vários vasinhos de suculentas. Ele ficou como se fosse uma espécie de urban jungle de suculentas de Natal. E a gente já colocou aqui perto da mesa, onde a gente provavelmente vai fazer a ceia de Natal. Então já tá tudo decorado, tudo no clima. Espero que vocês gostem da ideia. Se fizerem aí na sua casa, não deixe de nos marcar aí nas redes sociais usando a hashtag não é má ideia pra gente ver o resultado da sua criação. E inscreva-se no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo, curta muito aí. Afinal de contas, não é má ideia ter você sempre por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri